Música Williams Trindade, Viola Caipira Viola Caipira pela sua TV NET, estamos de volta Muito bem instalados aqui no Texas Bar do amigo Aguinaldo Cigano Mas eu vou falar uma coisa, eu estou me sentindo tão à vontade, tão em casa Que eu queria gravar já um mês de programa seguido assim Para a gente poder depois pegar uma folga, mas compartilhar desse cenário Olha só que beleza né, como a gente ficou à vontade Como a gente tem inspiração para trabalhar né Eu estou assim, estou de olho, deixa para o finalzinho Aí a gente faz um brinde aí para o pessoal que está acompanhando a nossa gravação Mas hoje nós estamos recebendo novamente os amigos Humberto Viola e Luiz Fernando Quase que eu não estou conseguindo enxergar mais aqui ó Eles participaram quando a gente começou essa fase nova do Viola Caipira no mês de janeiro Eles estiveram participando e voltaram né Voltaram para contar mais história, aliás história que não falta né História que não falta, como é que vão vocês, tudo bem? Graças a Deus William, tudo bem? Graças a Deus, prazer enorme estar de volta aqui no Viola Caipira Tudo gente boa de Itambaú né, com exceção do Tonhão, o restante é tudo bom né Ainda bem que eles deportaram o Tonhão de Itambaú né Não, aí mandou para Palmeiras, já está vencendo o prazo Tomara que não venha para cá Daqui a pouco ele está em Porto Não, já vai para Descalvada direto, passa e vai para São Carlos Aqui não para não, viu Tonhão? Mas eu estava dizendo aqui da alegria de estar conversando com vocês Hoje a dupla aí se consolidou né Como uma das, vamos dizer aí, uma das esferas da música sertaneja Cujo repertório é voltado à música raiz né A música que deu origem a todo esse processo É William, a gente sempre tem trabalhando a moda raiz né Graças a Deus 13 anos, 13 para 14 anos nós estamos já de luta, já de parceria E graças a Deus até hoje estamos fazendo uns modão aí Relembrando as modas raiz e sertaneja aí, em todos os lugares que a gente vai Como que é defender essa bandeira da música sertaneja Em meio a esse oceano de músicas novas, universitárias Como é que é trabalhar com todo esse processo aí É bastante simples né A gente procura levar aquilo que é a cultura brasileira né Que é a música de raiz, música sertaneja raiz Que a gente tem que levar a bandeira adiante né Então para a gente é o maior prazer do mundo A gente está interpretando os sucessos que nossos antepassados cantaram né Então para a gente é motivo de muita honra fazer isso Quanto agora uma curiosidade Quando vocês vão se apresentar, obviamente né Os amigos aí os contratantes já conhecem E contratam vocês pelo estilo de música Mas eu acredito que no decorrer da festa tem quem peça Ô canta aquela música nova tal Como é que dá, dá para improvisar, vocês não cantam Como é que funciona Alguma coisa a gente canta né Alguma coisa nova a gente canta Mas 99% do nosso repertório é voltado na música raiz Eu sou testemunha que a gente teve no aniversário aí uns 15 dias atrás E eu vou falar assim É, pedi e tocou praticamente uma ou outra ali Que às vezes não está no repertório né Mas vocês cantam tudo É, a gente procura, a gente procura agradar a todos né Procura alguma coisa assim Que fora do nosso estilo a gente canta também A gente procura sempre atender a todos Agradecer aqui ao Ronaldão Que é o nosso segurança né Veio dar uma respalda aqui Ao Andrioli também que está aqui prestigiando a gravação Sejam bem-vindos viu Agradecer ainda ao Lacerda A gente fica bonito sem Photoshop nas fotos dele né Tamanha qualidade A definição da máquina A gente vê assim Não fica gordo Fica bonito Fica sem ruga Fica sem pé de galinha Eu não sei o que que ele faz Se a nossa vista que está ruim Ou realmente a tecnologia chegou ali Mas só se for a sua foto a minha Não sei assim não Oh misericórdia Vamos lá Humberto Viola e Luiz Fernando Enquanto vocês cantam a primeira Eu vou descer ali para tirar uma foto Viu Eu volto já Vou deixar vocês cantando É Pode ir lá vai Eu vou ali Eu volto já tá Fica contando dinheiro na frente de pobre Na TV NET No Viola Caipira Mais representantes de Tamaú Com vocês Humberto Viola e Luiz Fernando Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a comitiva esperança chega já Começa a festança através do Rio Negro Herculândia e o Paraguai Vai descendo o Piquiri O São Lourenço e o Paraguai Onde passagem abre a porteira Volta a bicota até noitar Se a gente é boa Hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira é uma doideira Açanha o povo e faz dançar Onde a comitiva é uma doideira Onde a comitiva esperança chega já Começa a festança através do Rio Negro Herculândia e o Paraguai Vai descendo o Piquiri O São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Tem vontade de regressar Só por termo eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolhamos o barco ligeiro Vamos pra Corumbá Tempo bom que tava por lá Tem vontade de regressar Só por termo eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Escolhamos o barco ligeiro Vamos pra Corumbá Viola, Viola, Caipira Deixa eu voltar correndo aqui Não deu nem tempo Vocês cantaram de pressa Música curtinha E o Tonhão me pega na curva ali ainda Você viu rapaz? Eu não perdi uma cena Estava tomando uma água com gás aqui E quando eu vi acabou a música Estava escutando Mas acabou de pressa Nós estamos aqui com mais um Viola Caipira Hoje com a dupla Humberto Viola e Luiz Fernando Pra armazenar essas informações todas Dessas músicas aí que deram origem Como é que vocês fazem com as letras Como é que são os ensaios Que jeito que vocês trabalham? Falar a verdade A gente não ensaia não Falar a verdade A gente não ensaia não A gente tem algumas letras Que a gente não decorou A gente coloca na pasta Enquanto uma ou duas ou três vezes Aí decorou E depois Poxa vida Tá que nem a gente Que não ensaia não Vamos pro pau direto Quando a gente ensaia A gente ensaia no palco Verdade Você sabe que tem Em muitas ocasiões Circunstâncias Que é melhor você deixar E já ir Fazer a coisa De primeira Pra ver como é que sai Do que ficar ensaiando Depois tudo que você ensaiou Não sai do jeito que você queria que fizesse Se ensaiar num palco Você tem a responsabilidade de acertar Você sozinho em casa Talvez você Fica mais relaxadão Capaz que não fica bom E vocês já participaram Num programa Gravaram Fizeram ao vivo Com esses moldes Que nós temos aqui hoje Com essa estrutura Então Essa estrutura é a primeira vez Rapaz do céu Sempre é um bolinho de café Um pão Uma água Uma água Com essa estrutura aqui É a primeira vez Na opinião de vocês Assim Tá bom desse jeito Quer trocar Por uma aguinha sem gelo Não, não Deixa sim mesmo Tá bom Quer criar uma maçã Tá ótimo Tá bom assim Pode deixar assim mesmo Não precisa com café Não precisa trazer não Não precisa de bolha de café não Foi fácil pra achar o lugar Foi facinho Foi Eu só entrei errado aqui Mas saí num outro lugar Mas depois eu voltei Foi que nem a música Também vem de primeira não Esses dois tem histórias Amigos da cidade De Tambaú Representantes aqui Da Boa Música Sertaneja E por aí Por aí né Vocês que andam bastante Em bailes Em festas Tem muitos Não vamos chamar de concorrente Mas tem muitas duplas Que seguem o estilo de vocês Ou vocês percebem Que o pessoal Tá mais focado aí Nas músicas jovens Não tem bastante gente A ideia era essa Fazer música raiz Ou com o passar do tempo Vem mudando Nós Quando nós começamos Sempre nós cantamos músicas Raízes desconhecidas As músicas que fizeram sucesso Aí nós começamos a participar Em festival Acabamos ganhando os festivais E aí nós montamos a dupla Aí começamos a fazer show Maravilha Tem mais alguma coisa Engatilhada aí? Tem bastante coisa Engatilhada É eu sei Você começar aqui Vai até amanhã cedo cantar Isso aí Eu sei que tem bala na agulha Né? Inclusive De tudo jeito Nós tivemos numa festa Ontem Tinha quatro violeiros O estilo era quatro violeiros De música raiz Entendeu? É o aniversário De um amigo da gente E reuniu quatro violeiros Todo amigo da gente Só focado em música raiz Não focado em música universitária Que legal né? Todo mundo gosta da música raiz Mas assim O modismo né? Hoje Ele tá predominando De outra forma Mas a música que tem história A música que deu origem A tudo isso A gente não pode renegar As origens realmente É a música sertaneja Aquela que tem história E tudo mais É autêntica a música sertaneja Autêntica né? É autêntica mesmo Ó Eu vou ali de novo Vou deixar vocês cantando A segunda agora Tá bom? Eu venho já Como a gente tá falando De autêntica a música sertaneja Vamos fazer a do Belmonte Maraí né Humberto? Vamos fazer um modão deles aí Morrendo de amor É isso aí Oferecer o pessoal da TV NET Essa moda aí Todos os presentes Aqui Tá prestigiando a gravação Aqui hoje Vamos lá Tunicão Segura essa aí Quer ver? Amém 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 O meu pobre coração Quase parou de emoção Quando percebi a traição Chorei 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 Uma lágrima caía Enquanto alguém sorria Sem saber que um grande amor morria Santo Deus Santo Deus que tudo vê De mim não pode esquecer Tem a pena de quem sofre Por amar e bem querer Cristo morrer Cristo morreu por amar Cristo morreu por amar Para nos exemplar Também posso morrer Cristo morreu por amar Para nos exemplar Também posso morrer Santo Deus que tudo vê Santo Deus que tudo vê De amor Amém Amém Williams Trindade Viola Caipira Ah, deixa eu me acomodar aqui Sentar no meu banquinho No meio desses dois talentos Aqui da música sertaneja Viola Caipira Que já teve a grata A grata satisfação De receber Altair E Alexandre Receber o Aladim Solo E receber vocês também Que são grandes E talvez um dos melhores Representantes da música sertaneja Estou muito feliz Em estar gravando com vocês hoje Viu? Obrigado O prazer é nosso de estar aqui Junto com esse pessoal maravilhoso Que já passou aqui no seu programa Ó, a gente está aqui no meu banheiro Ó, a gente está para gravar meia hora a mais Só que tem que contar onde foi que vocês erraram o caminho E onde vocês pararam Então Você sabe o Porto Ferreira Aqui antes de chegaram para a Ponte de Ferro Precisa falar o nome assim Rasgado, né? Nós estamos aqui no Texas Bar É No caso Seria a direita, né? Nós entramos à esquerda Fomos retos Paramos no muro Lá na frente Lá, rapaz Mas errou de propósito Eu queria dar uma olhadinha Durante o dia Para ver como é que é Então, para não perder Para não perder O jeito de chegar, né? De noite, né? Já enrolou Não quis contar o segredo, né? Mas queria ver A gente vê durante a noite Bonito As luzes, né? A noite tudo é bonito Agora durante o dia Aí que a coisa pega, né? Tudo enfeita Aí, olha que a panelona de feijão Estive lá Aí que você vê a coisa pegando Eita, nós Ó, eu vou agradecer novamente O pessoal que apoia a gente aqui É o Supermercado União Do amigo Jailson Tem sessão de açougue Padaria Em dois endereços Para melhor atender Os seus amigos e clientes Na Doutor Carlino Esquina Com as duas pistas No centro E lá no bairro Cristo Redentor A Loja 2 Ao Supermercado Ramos Vocês aí que vão assar Leitua Final do ano Né? Chamar a família Os amigos Para passar junto O Natal E Ano Novo Gás de cozinha Tá caro, hein? Opa Tambaú tá caro também ou não? Rapaz, tá cozinhando Só na lenha agora Misericórdia Acha toco e pau Para colocar, né? Largou a mão de gás Agora é só a lenha Só na lenha Só no fogão de lenha Só no fogão de lenha E é o seguinte Mas se você quiser ainda Comprar o gás de cozinha Mais barato Lá no Supermercado Ramos No Jardim Jandira Aqui na cidade O melhor preço Três, cinco, oito, cinco Dezenove, quatorze Texas Bar Alô Jôze Alô Aguinaldo Cigano Obrigado novamente aí Por receber também A equipe do Viola Caipira Agradecemos a Casa de Carnes Primavera Ao Varejão Cruzeiro E ao Solar Supermercados Todo esse pessoal Lá em Santa Cruz das Palmeiras Nós vamos ao intervalo Nós vamos comer aqui O que que tem lá? É um pintado Tonhão? Então é um pintado lá Preparado, né? Vamos comer o pintado e a gente volta daqui a pouquinho para dar sequência no Viola Caipira. Realizando transporte de estudantes para as cidades de Pirassununga, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Leme e Araras. Além de transporte escolar municipal com monitoramento. A MWM Turismo conta com uma equipe de motoristas experientes e qualificados e uma frota de veículos com ar-condicionado, DVD e poltronas reclináveis. Acesse nossa página no Facebook, conheça nossa frota através do nosso catálogo virtual e escolha seu destino. MWM Turismo, vans, micro-ônibus e ônibus. Rua Santa Cruz 947 Centro, Santa Cruz das Palmeiras. Telefone 19 3672 2089. No mundo dos negócios, segurança tem nome, SCPC. Informação tem nome, SCPC. Tecnologia tem nome, SCPC. Tranquilidade tem nome, SCPC. Serviço Central de Proteção ao Crédito. O maior banco de dados sobre análise de riscos e proteção ao crédito no Brasil. Este é um dos serviços oferecido pela Associação Comercial Empresarial de Santa Cruz das Palmeiras. Maiores informações, SCPC. 3672 2302. Williams Trindade, Viola Caipira. De volta, de volta com o Viola Caipira. Todo mundo comeu pintado aí? Comeu? Você gosta? Pintaram ele com spray? É. Comeu pintado? Gostou? Bom. Fala bem cismado, né? Não, bom. Ó, história que não falta, né? Se é que lá for pintado, eu sou italiano. Virgem Maria. Deixa pra lá. Não vou mais comer pintado. Essas coisas fazem mal, né? Isso dá ácido úrico na gente. Como que é a história de sair do carro? Quando você não consegue sair do carro, o que é? É o sapato que está apertando o pé? Tem que ir pra mulher ajudar. Tá, tá travado. Dá muita cãibra na gente de noite, né? Por que que acontece isso? É a gota que ficou ali doendo? Dá cãibra, dá cãibra. Então você tem que pedir pra mulher ajudar, se não sair do carro. É, então o problema em sair do carro é cãibra. Cãibra, cãibra. Tá, vamos lá. Hoje a gente vai sugar bastante aqui vocês, né? Cantem uma música, um trechinho, de um lugar que vocês pararam errando pra vir aqui no Texas Bar. Uma música que fala do lugar onde vocês foram parar. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. Por que azul, né? A gente comentava outro dia, ó, por que que tem que ser azul? Não podia ser amarela, vermelha, verde, roxa. Ô, Willian, a gente chega nas aprendizações nossas, né? A maioria das pessoas, todo show pede boate azul, né? Aí eu faço assim, quem conhece boate azul levanta a mão, né? Ninguém levanta. Não, é uma música, gente, né? Aí todo mundo levanta. Pode levantar a mão, tem problema. Eu vou pra mim. Ô, Deus Santo, Benedetto, né? Não é fácil, não. Mas a gente pede a vida a Deus, saúde. Que o restante nós vamos fazendo, vamos mentindo aqui, vamos tropeçando ali. Chega mais perto. Ô, Willian, aproveita cantar uma música aqui, ó. Ah, que cor, que cor que é? Que cor que é? Acho que meio laranjado, né, Humberto? Laranjado. Meio amarelado. Meio amarelado. Bom, se fosse um programa de auditório, estaria só quem sabe, né? Onde é que eles foram parar? Será que o pessoal ia adivinhar já ou não? Ah, com certeza. Pode perguntar aqui? Pode. Se sair no ar, assim, mas deixa pra lá. Não, deixa, deixa. Ou pede pra cortar depois. Quem sabe onde ele foi parar? Aonde? Todo mundo pensa bobagem. Zona rural. Que de Porto Ferreiro. Zona rural. A gente fala em zona, já pensa que é coisa errada. Não é. Zona rural, né? Zona rural de Porto Ferreiro. Zona rural. Hoje, o negócio de LED ficou tudo na moda, né? Tá cheio de LED na zona rural. Ai, misericórdia. Vai chegando o fim do ano, né? Vai enfeitando tudo. Vai, fica bonito. É a decoração. Decoração pro final do ano. É verdade. São luzes da mesma cor, né? Vamos cantar mais uma? De longe também chama, pode ser? Vamos lá, né? No Viola Caipira, Humberto Viola e Luiz Fernando. Vem, tem seu amor distante. E gosto que pode ter. Quanto mais o tempo passa, mais tem vontade de viver. Eu moro aqui tão longe, longe do meu bem querer. A saudade me maltrata, a distância faz sofrer. Se eu pudesse voar, onde eu ia pousar? Nos braços do meu amor, com quem eu vou me casar? Depois de nós dois casados, ninguém vai nos separar. E quando chegar a tardinha, que vejo anoitecer. As vezes choro sozinho, recordando de você. A noite vou na capela fazer a minha oração. Pedir a Deus que me ouça e faça a nossa união. De longe também chama, se é bom. Viola, Viola Caipira. Epa, Humberto Viola e Luiz Fernando, lá de Tambaú. Você vê que aqui tudo é favorável, né? A gente toma o maulito na baixa. Se em casa você dá uma golada dessa, você estava no meio. Aqui a coisa, ela vai mais devagar, né? Você está meio pititoso hoje ainda, hein? Você vê, você toma, toma o maulito na baixa. Que bom, isso é economia, isso é economia. Meus amigos, agradecer muito a participação de vocês novamente. Vamos deixar aí o telefone de contato, zap zap, instagram, hashtag, o que vocês têm para contato, como é que faz? É a área 19, né? O WhatsApp e o telefone nosso é 991318888. Repetindo, área 19, 991318888. É só ligar para a gente. Maravilha, muito obrigado pela presença, viu? Vocês são sempre bem-vindos aqui. Nós que agradecemos também. Deixar outro também telefone é 992278857. Tem Facebook, tem Instagram. É só pesquisar lá no Google o que acha a dupla lá. A gente agradece mais uma vez o apoio de vocês aí, o espaço. Muito obrigado. Sempre bem-vindos aqui. Vamos agradecer ao Texas Bar, ao Supermercado União, Supermercado Ramos. Agradecer também ao nosso amigo Lacerda do Sol Eventos, a melhor cobertura fotográfica. Agradecer à Casa de Carnes Primavera, ao Varejão Cruzeiro e também ao Solar Supermercados. São parceiros que apoiam e nós vamos encerrando mais um Viola Caipira, deixando a saideira com Humberto Viola e Luiz Fernando. Vamos fazer um saldo de Viola com o título Brincando com a Viola, o saldo do Gideão da Viola. Segura, Humberto. 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 Música Música Música